Música Foi um ano muito produtivo, 2017, as comissões, a gente, nós, da diretoria, temos que agradecer muito a todos os membros de comissões, desde o presidente, vice-presidente, aos secretários e a todos os membros, pelo trabalho que foi desenvolvido. Se a gente fizesse um feedback, olhar para trás o que aconteceu no ano de 2017, vamos verificar a quantidade de palestras, quantidade de atribuições, quantidade de atividades que foram desenvolvidas pelas comissões. Isso aqui é o retrato exatamente do que aconteceu esse ano. Casa cheia, as pessoas comemorando, porque foi um trabalho árduo, foi um trabalho de resgate da advocacia na nossa sociedade. E a demonstração que, na verdade, é isso. Somos irmãos, somos amigos, estamos todos juntos aqui para comemorar. Então, parabéns, um agradecimento especial a todos os membros de comissões, toda e qualquer comissão, pelo trabalho desenvolvido e pelo ano 17 repleto de atividades que nós tivemos. Olha, graças a Deus, esse ano está correndo tudo bem aqui com a nossa instituição, com o AB Santos, a minha parte no caso da ação social, a gente, graças a Deus, fizemos bastante entregas de alimentos, mantimentos. Espero que o ano que vem possa ser tão bom ou até melhor, porque, inclusive, agora estão entrando mais instituições que são indicadas pelos advogados. A gente está aberto para os advogados indicarem para a gente as instituições. Eu acho que, graças a Deus, as outras comissões também está tudo andando bem, entendeu? Cada um na sua parte. Então, eu acho que seja de agora para melhor. Gostaria de agradecer muito os advogados que estão aqui com a gente, que esse ano inteiro estavam do nosso lado, junto conosco, lutando, participando de todos os eventos, sempre juntos, com aquele carisma, com o carinho que eles têm, entendeu? E quem ainda não está, a gente pode vir, nós estamos de portas abertas. A OAB é para todos os advogados, tá? Eu agradeço, de coração. Esse ano foi bem produtivo e ainda encerrou com a conferência, onde nós tivemos um painel muito importante. Aliás, até no filme do Conselho Federal, ele considerou como um dos pontos de direito fundamental a minoria LGBT. Então, para a gente, foi um ano de crescimento. Crescimento de levar conhecimento da população LGBT sendo mais compreendida, apesar de todo o preconceito que ela ainda sofre. Mas as pessoas estão começando a entender que elas não procuram ser aquilo. Elas são, né? São LGBT. Inclusive, nós terminamos aqui com o encontro estadual, onde teve presente a doutora Maria Berenice Dias, da nossa musa, né? E teve bastante participação das outras comissões do Estado, que vieram também prestigiar. Esse ano foi muito proveitoso. Nós implantamos o Plantão do Idoso toda segunda, segundas-feiras do mês. Então, nós estamos atendendo gratuitamente os idosos, dando orientações jurídicas e encaminhando ao SIDOC, ao PROCON, ao Poupa Tempo. Então, nós estamos ajudando nesse sentido do encaminhamento e uma orientação jurídica gratuita aos idosos. O mês de outubro, na verdade, começamos no último dia de setembro, que foi uma palestra no espaço do idoso. Nós estamos com uma parceria bacana com a Prefeitura Municipal de Santos. Realizamos uma palestra elucidativa aos idosos. Depois, no dia 5, nós fizemos uma outra parceria muito bacana com a Associação dos Advogados de Santos, lá da Tolentino Filgueiras. Fizemos uma grande festa para 193 idosos. Teve coral, teve dança, teve palestra. Foi uma tarde muito aprazível. Primeiro, eu vou agradecer a todo mundo, como pareceu. Esse ano foi um ano muito intenso. As comissões trabalharam bastante. Nós temos mais de 70 comissões temáticas na UAB. Muitos trabalhos na área da Comissão Social, Comissão da Mulher Advogada, Comissão de Informática, Comissão de Direito Civil, Comissão de Família. As comissões trabalhando fizeram vários eventos, várias palestras, várias ações sociais junto à comunidade santista. Então, hoje é o momento de a gente confraternizar, esse ano que já está acabando, e reunir todos, nos aproximar mais, nos unir, planejar o ano que vem. E a gente sempre fica feliz. A UAB está sempre aberta para todos os advogados que queiram trabalhar. E você vê, 70 comissões, nós temos aqui mais de 150 pessoas. Eu como diretor, eu não consigo conhecer todos os membros, às vezes até presidentes alguns me fogem o nome. Então, a UAB é de todo mundo. E a gente fica feliz nisso, que a gente delega, a gente quer que as pessoas participem, quer que os advogados participem, quer que vejam a realidade da UAB Santos, como é uma máquina muito grande, como precisa de ajuda de todos. E todos realizam um trabalho junto a prerrogativas, ética. E temos as comissões de prerrogativa criminal, prerrogativa civil, prerrogativa federal, prerrogativa trabalhista. Comissão da saúde também, foram feitas as cartilhas de câncer de mama. Tivemos eventos aí, outubro rosa, que foi um sucesso, novembro azul. E, se Deus quiser, ano que vem, mais trabalho ainda. Com todos que estão de parabéns, nos ajudando. Eu, particularmente, eu ajudo, participo da UAB desde a época de estagiário. Desde 91, 92 eu ajudo. E, cada vez mais, na nossa gestão, eu estou vendo as comissões interagindo, fazendo três, quatro comissões, fazendo eventos juntos. Criaram grupos no WhatsApp, grupos das comissões. Antes de fazer algum evento, elas interagem. Essa união é muito bacana. Você faz um evento mais rico, de maior qualidade, trazendo mais pessoas. E isso é bom para nós. Nós só temos a ganhar. O advogado santista só tem a ganhar. A sociedade só tem a ganhar. E é muito legal. É uma grande realização chegar no final do ano, tendo efetuado tanta coisa, tendo dado tudo certo. A gente está muito feliz. Um pouco acabado de ter chegado da conferência, que foi exaustiva. Mas, assim, muito orgulho de ter participado, de ter tido essa oportunidade. Ver a nossa cartilha distribuída para o país inteiro. Então, assim, isso tudo é impagável. A gente está muito feliz. Hoje é um dia de compraternização. É um dia de comemoração, realmente. E que, assim, tudo de bom, o que foi realizado. E que a gente ainda vai realizar muita coisa no próximo ano. Já com grandes planos para o dia 8 de março. E vamos arrasar. É isso aí. Tudo de bom para todos. Feliz fim de ano. Feliz Natal. E que o ano que vem seja melhor ainda, com mais realizações. O projeto do Aleviv, ele veio para dar continuidade aos projetos que o Luan já tinha. Esse encontro com a Comissão de Segurança veio dar mais força para que a gente tivesse condições de levar adiante essas palestras, essas conversas que nós temos com os alunos das escolas municipais, estaduais, inclusive particulares. E, enfim, todas as instituições que pedem nossas palestras. Eu acredito que a sociedade tem um papel importante nisso. Não adianta só a gente reclamar e pedir e solicitar que o poder público tome conta de tudo. Nós temos o nosso papel importante. Nós temos que ser um agente ativo nessas atuações. Porque a pessoa que reclama da criminalidade é a mesma que compra produto roubado. A pessoa que reclama que a cidade está suja é a mesma sociedade que joga o papel fora. A mesma sociedade que reclama dos alagamentos são as mesmas pessoas que não respeitam o horário da descarte do lixo. Não é a pessoa que reclama, não é a pessoa que coloca o lixo reciclável no momento certo. Enfim, eu acredito que o meu papel dentro dessa comissão é esse papel de conscientização. De acreditar que nós podemos trabalhar junto com o poder público, a sociedade, o terceiro setor. Então, a nossa comissão é uma comissão um pouco diferente. Uma comissão bem específica, que mexe com o direito militar. Então, a gente está com um grupo até grande, até por ser uma comissão bem diferente, uma comissão nova na comarca. A gente está aceitando bastante advogados que queiram militar nessa área. A gente sempre está na atividade aí nos quartéis do Exército, Marinha e Aeronáutica. E, às vezes, a gente dá um apoio também para a Polícia Militar também. Mas, a gente está aberto para receber novos integrantes que queiram participar. É só ir na UAB Santos. E a gente está aberto para estudos e para o que a comissão precisar. O evento é bom, né? Porque a gente agrega com as outras comissões. É interessante. Porque a gente conhece advogados que a gente não está habitualmente a ver, né? Todos os dias. E, como a gente é uma comissão bem diferente, é uma comissão de direito militar. Então, a gente está mais envolvido ali com o pessoal do criminal, o pessoal da segurança pública. Mas, é de grande valia o presidente Luiz Fernandes está de parabéns. E que aconteça mais e mais essa confraternização. É sempre bom. O baile desse ano foi um sucesso. Foi maravilhoso. Em seis dias, os convites estavam esgotados. Tudo perfeito. Saiu melhor do que planejado. E agora vem o dos 85 anos em 2018. Tenho certeza que vai ser muito melhor que o próximo. Esse trabalho, em relação ao baile, é uma comemoração. É a nossa festa. É uma comemoração nossa. E eu acredito que essa confraternização é muito importante. Porque a advocacia, ela tem que ser mais unida. E isso é mais importante que tudo. E o baile vem para isso. Essa confraternização das comissões, os presidentes, os membros, é muito importante. A UAB Santos unir todas as pessoas que participam e trabalham com muita dedicação e muito carinho. Até de tribunal de ética e disciplina, nós temos uma turma específica, a turma 14, aqui em Santos. O trabalho é um trabalho difícil, que é, a nós cabe o julgamento das ações, das representações contra os advogados. Nós recebemos uma reclamação de um cidadão ou de algum, às vezes, juízes, autoridades. Mas, geralmente, vem muito da relação cliente-advogado. Ou advogados também, entre advogados, que são violações da ética. As infrações estão previstas no artigo 34 da lei 8.906. E as punições estão no 35 até o 38. Procuro vir todo ano, momento de bastante descontração, de amizade. Todas as comissões se encontram. E é muito bacana, porque você encontra umas pessoas que, às vezes, você fica um tempo sem ver, né? E mostra a união do pessoal da UAB. Eu acho que o ano foi muito produtivo. A gente conseguiu visitar diversas escolas. Somos, acho que, com mais de 50 escolas particulares. Essa parceria com a promotoria tem sido bem gratificante. A gente tem visto um retorno bem positivo com relação a esse trabalho. A UAB tem uma parceria, junto com o Ministério Público, de ir em cada uma dessas escolas particulares para analisar o que está sendo feito com relação às crianças com deficiência. Se elas estão sendo atendidas, se estão desprotegidas. E, no geral, o saldo é positivo. As escolas estão atendendo relativamente bem. Tem algumas coisas para melhorar. A gente tem orientado em algum sentido, trocado algumas ideias. Mas, no geral, claro que a gente precisa sempre da participação dos pais para ver se isso realmente está acontecendo. Mas, no geral, o aspecto tem sido positivo. Esse ano, assim, tiveram alguns problemas pontuais. A comissão, tanto o cível como a trabalhista, como a criminal, foi atuante quando foi acionada, foi chamada. Fizemos alguns acompanhamentos em relação a alguns advogados que tiveram alguns problemas em questão de prisão, de busca em escritórios. A OAB estava presente quando foi chamada. Tivemos problemas com o juiz aqui em Santos, na área trabalhista, também foi atuado. A comissão trabalhista compareceu, teve o seu trabalho quando devidamente chamada. Então, assim, foi um ano aparentemente tranquilo. Tivemos alguns problemas pontuais e que assim que foram acionadas a comissão, nós comparecemos e trabalhamos em cima disso. Eu até gostaria que os advogados entrassem no Google Play, baixassem o aplicativo da OAB, porque dentro desse aplicativo existem vários links, inclusive das prerrogativas. Havendo necessidade de alguma reclamação, alguma comunicação relacionada à prerrogativa, já tem o link direto. Então, já vem o e-mail direto para a comissão e a gente encaminha. Se é cível, se é trabalhista, se é criminal. E muitos advogados, eu acho que desconhecem. Então, seria importante baixar a questão até... Um dia me ligaram porque precisavam da ambulância. E aí eu entrei no meu celular, localizei o telefone e tudo. Então, assim, eu acho importante esse meio de comunicação dos advogados. E quem tem o smartphone hoje em dia tem tudo na mão. Então, é mais fácil você entrar em contato se tiver que fazer alguma reclamação, formalizar, enfim. A bandeira que a gente tem visto da OAB Federal é em favor sempre das prerrogativas. Então, qualquer problema que você tiver em relação à prerrogativa, durante o seu exercício profissional, que você não tenha medo. Que entre em contato, acione a gente. A gente vai acionar quem for, a área que for. Comparecer que a OAB vai estar presente, vai estar junto. Até porque, como eu disse, é uma bandeira da OAB Federal. Sempre em favor das prerrogativas dos advogados. E nunca confundir, às vezes, a prerrogativa com alguma outra situação. Porque, às vezes, tem advogado ligando que achando que é prerrogativa, quando não é. Então, dá uma lida, às vezes, no seu estatuto. Tem dúvida, entra em contato. Tem alguns advogados que já mandaram e-mail questionando. Ah, isso seria caso de prerrogativa? Não seria? Manda um e-mail, a gente fala, ah, não é prerrogativo, mas é comissão tal, a gente já encaminha. Espero que, ano que vem, os advogados, que tenham algum tipo de problema, entrem em contato, que a gente está aqui para isso. O telefone fica 24 horas comigo. Não tem rodízio de telefone, então está sempre comigo, sempre ligado. Tem o telefone no site da Ordem. O problema pode ligar, a hora que for, de madrugada, final de semana, eu atendo. Bom, é com muita alegria que a gente chega agora ao final de mais um ano de trabalho pela UAB e com uma comissão muito dedicada, muito empenhada em levar ao conhecimento, não só dos colegas advogados, o trabalho da mediação, o trabalho das práticas colaborativas, mas também da advocacia colaborativa, cada vez mais importante no nosso meio e com muitas conquistas. Então, trabalhamos desde o início com os cursos de capacitação dos próprios advogados, nos métodos consensuais, na conciliação e mediação. E nós também inovamos, trazendo as oficinas de parentalidade para Santos, que já existem há quatro anos e meio. E trouxemos a diretoria sensibilizada, concordou, topou, apoiou. E essa iniciativa hoje é vitoriosa aqui na cidade e cada dia mais conquistando parceiros. Então, para o próximo ano, nós também estaremos trabalhando com as varas de família, junto conosco, encaminhando essas famílias que precisam desse apoio nesse momento difícil de transição. E também temos os programas, né, pausa para mediação, em que a gente sempre traz um especialista para conversar com os advogados a respeito de como é esse novo mercado da advocacia. E também o evento Conexões, em que a gente trabalha com os nossos colegas de outras comissões e apresentando a mediação como uma forma de solução de conflitos. Então, é com muita alegria que a gente chega no final desse ano. Foi um ano, Natália, de muito trabalho. O Conselho Estadual, ele acaba cuidando de todos os problemas da advocacia do Estado de São Paulo. Então, as reuniões do Conselho, elas discutem dos mais variados problemas da advocacia de todo o Estado. Desde o problema daquele pequeno advogado, que tem um problema no fórum, até problemas de grandes escritórios. Enfim, toda a dificuldade que a advocacia tem é discutida no Conselho. E o Conselho tem como papel lutar pelos direitos dos advogados, as prerrogativas. Enfim, tudo aquilo que diz respeito ao dia a dia do advogado. É isso que basicamente a gente discute no Conselho. Além disso, a gente tem um papel de julgador no Conselho. Porque o Conselho tem um papel importante no julgamento dos processos disciplinares de exclusão. E é muito delicado, porque a gente acaba tendo que servir ali, não como advogado, mas sim como julgador. E um julgador que penaliza, porque a gente julga processos de exclusão de colegas. Então, faltas graves que são cometidas por advogados, são avaliadas pelo Conselho Deliberativo, pelo Conselho Seccional. As comissões, como eu costumo dizer, elas são o pulmão da OAB, das subseções. Através das comissões é que o trabalho chega no advogado. Sem as comissões, a OAB acaba não tendo o seu papel. Então, o papel hoje formador da OAB está dentro das comissões. As comissões é que trabalham o dia a dia. As comissões é que fazem os promóveis cursos. As comissões é que discutem os direitos daqueles advogados, dos seus mais variados tipos. Hoje, a OAB, na Seccional Santos, ou em todas as seccionais do Estado, tem diversas comissões sobre os mais diversos, variados assuntos. Desde o problema racial, diversidade sexual, até o problema de prerrogativas. Então, hoje, a OAB acaba tendo um serviço muito grande em favor da cidadania. Acho que o papel grande da OAB, além de servir o advogado, é trabalhar pela cidadania. Bom, o Luiz Fernando fez um trabalho magnífico, reuniu presidentes que atuaram de uma forma fantástica, trouxeram cursos, palestras. Conseguimos fechar esse ano com a Conferência Nacional da Advocacia, com mais de 20 mil advogados. Posso dizer que foi um fechamento brilhante, porque de emoção. E estamos muito felizes com os trabalhos. E agora, com essa confraternização. Fizemos um evento, doutrinadores de ponta, né? E pretendemos, no ano que vem, mais novidades, trazendo aí para o primeiro semestre, o segundo seminário de Direito de Família, onde vocês vão ter várias surpresas. Quero agradecer a todas as comissões da OAB Santos pelo trabalho de excelência que fizeram esse ano, trabalho meritório, trabalho que resultou em diversos benefícios para a sociedade, para a advocacia, e que tornaram, cada vez mais, a importância da OAB na sociedade. É muito importante a união do grupo, o trabalho em equipe, o nós ao invés do eu. E essa sinergia contagiou o grupo. O grupo se uniu. Todos trabalharam com afinco, uma comissão interagindo com outra, em sintonia com a diretoria, em sintonia com os conselheiros seccionais, com a diretoria da seccional. Isso fez com que, esse ano, tivéssemos resultados maravilhosos para a sociedade. Um trabalho intenso em prol da advocacia e da sociedade. E a minha palavra hoje é agradecimento. Agradecer a Deus por ter me permitido estar presente nesse momento, conduzindo essas pessoas maravilhosas, que trabalham, que se dedicam em prol de uma causa maior. E, fazendo isso, fazem um AOB melhor cada dia. Então, muito obrigado. Feliz Ano Novo. Feliz Natal. E que Deus abençoe a cada família, dos membros das nossas comissões, dos nossos presidentes, da nossa diretoria, para que possamos, no ano que vem, repetirmos o bom trabalho que fizemos esse ano. Muito obrigado. Amém. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto